Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode fazer contato conosco, enviando suas perguntas, esclarecimentos, o que você tiver necessidade de se comunicar, nós temos aqui alguns canais. O telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, ou pelo e-mail estudodeemanuel.com.br. E você pode, então, fazer contato conosco. O nosso programa, ele tem reprises aos sábados, às 23 horas, 11 horas da noite, e no domingo, às 20 e 50 horas, 10 para as 9 da noite. E no nosso site, da Rádio Rio de Janeiro, vocês vão encontrar os quatro últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, vocês vão encontrar todas as gravações até de hoje, inclusive. Então, você pode escolher o seu horário, a hora que você vai nos ouvir, que vai estudar conosco, e a gente fica aqui à disposição, aguardando o seu contato. O nosso estudo de hoje é a mensagem número 103 do livro Pão Nosso, Cruz e Disciplina, que o nosso locutor, Cláudio Ferreira, vai ler para nós. Cruz e Disciplina E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21 Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento, asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas, reveste de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso, está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomada a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo, a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o julgo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo, no entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim, atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Então, como nós acabamos de ouvir, Emmanuel faz um registro muito interessante do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, em que está registrado. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então é interessante nessa passagem, porque pelo menos eu não me recordo de nenhum outro caso, em que a pessoa é citada e é falado sobre seus filhos, pai de Alexandre e de Rufo. E aí a primeira interrogação que vem é, por que será que Marcos registrou isso? E é bem interessante, porque no Evangelho de Marcos, em nenhum outro momento, ele vai falar sobre os filhos de Simão Cirineu. E ao longo do nosso estudo, nós vamos conversar sobre isso, porque é bem interessante a ligação, né? E Simão Cirineu, embora pouco estudado, pouco conhecido, praticamente só tem essa citação sobre ele, nos Evangelhos, nós vamos encontrar uma série de referências muito interessantes, e eu vou trazer algumas mais para frente aí na nossa conversa, desse nosso estudo. Esse Evangelho de Marcos, capítulo 15, ele trata exatamente da crucificação. Então, ele começa lá, quando Jesus ainda está sendo interrogado, né, na frente de Pilatos, e Pilatos pergunta, tu és rei dos judeus? E Jesus simplesmente responde, tu o dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo, nada respondes, vê quantas coisas testificam contra ti, mas Jesus nada mais respondeu. E mais à frente, Pilatos ainda diz, quereis que vos solte o rei dos judeus? Pergunta para a multidão, né? E Marcos registra, porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então fizeram uma acusação a Jesus que Pilatos percebeu nitidamente que não tinha verdade naquilo, né, não tinha fundamento. Mas, Marcos registra, os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Então, a multidão escolheu Barrabás, ao invés de pedir que soltassem Jesus. E Pilatos, então, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E aí a multidão grita, crucificam. Pilatos ainda lhe diz, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, esse relato em que Marcos nos dá detalhes, a gente verifica que Pilatos não queria condenar. Ele percebeu a artimanha toda que foi feita, mas ele tinha que ouvir as pessoas. E aí decidiu, conforme a vontade daquela multidão, soltou Barrabás e mandou Cristo ser crucificado, Jesus. Mais à frente, depois de todo o sacrifício de Jesus, foi despido, foi castigado, colocaram a coroa de espinhos, enfim, fizeram muita maldade. E quando ele já está no caminho para o Gólgata, que é onde eram crucificados os malfeitores, então a gente percebe que ficou difícil para Jesus. E Jesus o tempo todo praticamente sereno. Mas num determinado momento, o cansaço, a debilidade toda física que Jesus já estava, um dos guardas que o escoltavam, escolheu uma pessoa ali na multidão, que é exatamente o Simão, o Sirineu, e obriga este Sirineu a carregar a cruz. E esse Sirineu, então, leva essa cruz e praticamente não se ouve mais falar nele. Nesse capítulo 15, Marcos ainda relata todo o restante aqui da crucificação e, ao final, ele ainda registra, quando Jesus já está terminando ali a sua encarnação, em que ele fala Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali, Marcos registra, eis que chama por Elias. E aí, as pessoas escarnecem, né? Vamos ver se Elias vai tirá-lo. Até que Jesus expira, e o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim, exclamando, expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, Marcos registra aqui, claramente, para nós, alguns momentos ali da agonia e da crucificação de Jesus, e, ao mesmo tempo, o testemunho desse centurião que estava ali, ao pé da cruz, cumprindo a determinação, mas que percebeu que estavam fazendo um erro. Não deveria ser assim. E aí, quando a gente vai buscar esse Simão, o Sirineu, como eu disse, tem pouca coisa sobre ele, na literatura, de uma maneira geral. Mas nós vamos encontrar algumas obras, e é interessante que eu percebi que Simão, dá para fazer uma palestra inteira, e algumas, talvez, sobre o Simão Sirineu. E aí vem sempre aquela ideia, não foi por acaso, ele não foi escolhido ali naquela multidão, talvez para o centurião ali, o soldado que o escolheu, ele não soubesse, mas ele estava atuando em função da espiritualidade, com certeza. No meio de uma multidão, ele pegou exatamente o Simão. E esse Simão, o Sirineu, ele vem registrado pelo espírito Amélia Rodrigues, na obra Quando Voltar à Primavera, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, e que ela esclarece a origem dele, lá em Sirene, e vem relatando uma série de situações, e, num determinado momento, Amélia Rodrigues diz que o convocado não reage, quer dizer, Simão, quando recebeu a ordem, ele não reagiu. E aí ela diz, parece até que se rejubila interiormente. Ele já tinha percebido alguma coisa ali. E Amélia continua, Ele curva-se, oferece o ombro amigo, e auxilia Jesus, que lhe dirige um olhar de profundo amor, fazendo-o tremer de emoção desconhecida. E a gente se colocando aqui no lugar do Sirineu, de repente, imagina-se a imensa emoção que realmente ele deve ter sentido. O olho no olho, diretamente com Jesus, deve ter sido realmente uma experiência que a pessoa não perde nunca mais. E ainda, na continuidade, o Sirineu testemunha a crucificação. Jamais esqueceria de Jesus. Mais tarde, ele busca os discípulos e passa a segui-los. E, na visão de Amélia Rodrigues, ele torna-se um grande exemplo de solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Então, ela coloca para a gente de uma maneira muito interessante. E aqui já mostra que ele foi procurar os discípulos e se tornou também um cristão. Ninguém mais que chegou perto de Jesus assim não foi sensibilizado. Então, é um momento realmente importante. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 140, ele coloca aqui, de uma maneira muito interessante, em que ele diz aqui, O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E, não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a luz divina. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Mais à frente, a gente vai ver que a cruz é o testemunho diário que confirma a fidelidade a Jesus. E o espírito Joana de Ângeles também nos diz que um cristão sem testemunho assemelha-se a solo árido e seco destinado à morte. Então, é muito interessante essa passagem, porque ela nos traz aqui exemplos de resignação para que nós possamos suportar as dificuldades que a gente vai encontrar. E eu fui encontrar aqui também antes que eu esqueça esse texto que eu acabei de ler esses comentários da Amélia Rodrigues do Emmanuel eles estão na editora virtual O Consolador conhecido como Evoque em Crônicas e Artigos publicado em 5 de abril de 2015 É um artigo de Alessandro Viana Vieira de Paula Simão, o Cirineu A cruz em nossas vidas Eu convido vocês a procurarem na internet vão encontrar a crônica completa é muito interessante nos serviu de apoio E eu fui buscar aqui uma outra fonte e agora o nosso querido Gerson Monteiro no blog do Jornal Extra também é fácil de ser localizado no dia 25 do 4 de 2011 em que o Gerson coloca aqui Durante a crucificação Jesus curou a filha do Cirineu Então, é interessante que ele fala aqui da poetisa Maria Dolores que ditou ao Chico Xavier está publicado no livro A Vida Conta uma poesia de Maria Dolores Traço do Cirineu Então aqui num determinado momento o Gerson registra aqui no artigo Chegando ao topo do monte o Cirineu explica a Jesus que a sua pressa era por ter em casa uma filha cega e muda precisando de ajuda e disse-lhe Sei que estás inocente Ampara-me e alivia a dor que me atormenta o lar Jesus então fez-lhe um aceno de ternura e falou Simão, guarda a fé sobretudo pois todo o bem que se faz é uma luz no caminho Ao voltar a casa o Cirineu teve uma surpresa ao ser recebido pela filha que era muda dizendo-lhe Ó pai uma luz veio a mim agora vejo e falo acabou-se a tristeza e tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim Simão começa a chorar reconhecendo que o bem mesmo quando praticado por imposição é uma força atraindo a ajuda do céu praticamente as mesmas palavras que nós vimos ali anteriormente do Emmanuel então é muito interessante esse conhecimento dessa transformação desse Simão o Cirineu e quando Marcos registra Alexandre e Rufo porque eles eram cristãos conhecidos Simão o Cirineu não só se converteu como também os seus filhos e durante muito tempo eles foram reconhecidos por todos os cristãos daquele lugar daquela época então quando a gente volta aqui no texto do Emmanuel ele comenta que muita gente não gosta de lembrar do Calvário pelo sofrimento que as pessoas preferem fazer vários raciocínios e com muitas mensagens simbólicas né e ele costuma colocar aqui que realmente existe uma conclusão aqui somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo de modo a seguir nos passos do Divino Mestre esta é uma definição muito clara e nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 2 versículo 20 quando Paulo diz é o Cristo que vive em mim já não sou eu quem vive fui crucificado com o Cristo então Paulo de Tarso ele sentiu perfeitamente na sua vida na sua dedicação ele percebeu que ele também estava crucificado mas por fidelidade a Jesus ele se manteve e o que Emmanuel nos destaca é que muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual eu posso garantir a todos vocês eu sou uma pessoa de uma maneira geral disciplinada mas a iluminação espiritual ainda está muito longe de chegar então muitas vezes as pessoas dizem ah Roberto você é uma pessoa tão tranquila tão calma aparentemente eu tenho um pouco de disciplina eu tenho um pouco de educação mas a minha iluminação ainda é muito pouca e não estou falando aqui com falsa modéstia não é verdade ainda tem muita coisa para desenvolver e o Emmanuel ele ainda diz que apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna então esse momento ele é um momento importante e que ainda vai levar um tempo nós não estamos preparados e Emmanuel conclui aqui contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz vejamos o exemplo do Sirineu nos momentos culminantes do Salvador a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo no entanto o homem que o ajuda não faz por vontade própria e sim atendendo a requisição irresistível ele não podia dizer que não mesmo que ele quisesse ele não ia ele ia ter que carregar porque ele estava sendo forçado e Emmanuel nos lembra e ainda hoje a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangida quer dizer nós ainda somos obrigados a fazer uma série de coisas que a gente faz porque a gente ainda não compreendeu faz por obrigação não faz por amor não faz por prazer não faz para buscar a felicidade e na moral do dever a perseverança é fundamental e Jesus nos disse aquele que perseverar até o fim este sim será salvo então Jesus nos deu o caminho nós temos que perseverar nós temos que ser insistentes nós vamos errar mas vamos nos levantar e vamos tentar corrigir os erros que nós cometemos e desta maneira a gente vai carregando a nossa cruz que ainda é muito pequena certamente mas vai chegar um dia que a gente vai poder carregar uma cruz muito maior e aí sim com a iluminação espiritual que a gente vai adquirindo nós vamos chegar a grande felicidade e Jesus certamente estará nos recebendo de braços abertos para nos abraçar meus irmãos muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier e aí e aí e aí e aí e aí e aí